Música É meus caros gamers, quando você é um influenciador de peso no mundo dos games, muitas vezes não é só uma questão de público e decisões próprias que vão influenciar a sua carreira. Às vezes a própria plataforma pode querer meter o dedinho no seu futuro, no seu conteúdo, e muitas vezes pode não ser bom nem pra você, nem pra própria plataforma. Às vezes as empresas não percebem isso, não sabem o que é melhor pra si mesmos, e é justamente por causa disso que muitas vezes a gente pega ódio dessas empresas no mundo dos games. Agora, uma empresa que tá sendo tão sacana e tão, sei lá, de má fé, como é o caso recente da Twitch, cara, isso daqui é uma coisa difícil de se ver todo dia. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês por que que o Ninja está revoltado com a Twitch, e cara, como ela foi incrivelmente babaca, e improvissional com a sua notícia recente que o Ninja estaria abandonando a plataforma pra fazer streaming no Mixer, né cara? Não, é isso que eu ia falar, é a plataforma hoje em dia padrão, a Twitch, querendo ou não, tem outras plataformas chegando junto com ela pra tentar, né, disputar, mas a Twitch sim, é a plataforma principal onde a galera prefere, onde tem as melhores features, mas assim, a forma que ela tá tratando esta perda, entre aspas, do Ninja, é ridícula, velho, é ridícula, ela não pode fazer isso. Querendo ou não, o Ninja, mesmo não estando na plataforma, ele ainda tem o canal dele lá, e é privado dele, né, Lael? Então é uma coisa assim, babaca, estranha, e a gente vai explicar essa história pra vocês, e vocês vão ver como... eles erraram, eles erraram muito. Olha, antes da gente explicar a situação, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários. São dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, fechou? Pois bem, galera, como a gente já tinha passado pra vocês aqui na Central há alguns dias atrás, a gente tem o Ninja, esse que seria o maior streamer do mundo. Ele, na Twitch, tem mais de 14 milhões de followers, e cara, a gente sabe muito bem que isso daqui é um número estourado, né, em questão de followers, perto da concorrência. Por exemplo, o segundo streamer mais popular do mundo seria o Shroud, né, White? Sim. Com sete milhões de followers, mais ou menos. Ou seja, o Ninja sozinho tem o dobro do segundo maior canal de Twitch no mundo. Pra te ver o poder dele, né? Ele é gigantesco, cara, o cara é um monstro mesmo. E, é claro, ele sendo o maior do mundo, tem algumas implicações em questão de conteúdo, e o que ele vai fazer, né, e como isso vai repercutir na comunidade de streaming. Como o White mesmo falou, a Twitch é a plataforma padrão pra live streams na atualidade. Ela é a maior plataforma, ela é a plataforma que tem mais criadores de conteúdo. Então, cara, toda vez que a gente vê uma notícia como que aconteceu com o Ninja, é uma coisa que pode, não sei, mudar, né, o mercado por completo. A notícia que foi que, alguns dias atrás, o Ninja anunciou que ele estaria abandonando a Twitch por completo, e estaria fazendo lives somente na Mixer, uma plataforma concorrente da Twitch, que é da Microsoft. Então, a Microsoft foi lá, está investindo pesado nessa plataforma pra poder bater de frente com a Twitch, porque eles querem crescer, né, eles querem ficar tão grandes quanto a Twitch, e, cara, pagaram um contrato de exclusividade pro Ninja. Então, assim, imagina quantos milhões não foram gastos, né, com o Mixer pra trazer o Ninja pra lá. Sim, a especulação é 50 milhões, 100 milhões por contrato de 6 anos. Pensa, cara, é muita grana. Se me oferecerem 1 milhão em 6 anos, eu já tô feliz, velho. Quem dera, não é mesmo? Porque, cara, você para pra ver, ele é o maior streamer do mundo. Então, um investimento desses, apesar de ser gigantesco, é basicamente você comprar um mercado, cara. Você tá comprando um mercado completo, porque são 14 milhões de followers, 14 milhões de potenciais consumidores que podem sair da Twitch e ir na Mixer só por causa dele. E não só isso, também tem a galera que, depois que ele anunciou que saiu, que ia pro Mixer, já teve streamers falando, acho que vou para o Mixer também. Então, além de ganhar o público que o Ninja tem, ele também ganha uma parcela de criadores de conteúdo que se sentiram na vontade também de trocar de plataforma. Sim, pra você ver, acaba sendo um investimento sensato, caro, mas sensato, do Mixer e da Microsoft em trazer o Ninja pra plataforma. Além disso, eles também disponibilizaram um mês de follow-in gratuito no canal do Ninja. Então, cara, realmente a Microsoft tava investindo pesado nesse contrato. E, cara, eles fizeram um vídeo dedicado. O Ninja teve um vídeo bonitinho, tipo, bem produzido, sabe? Dele entrando numa coletiva de imprensa e tinha alguns repórteres. Claro, era tudo atuado, né? Tinha até o Master Chief lá no fundo. Sim. Mas, apesar de ser bem atuado, pode-se afirmar com toda certeza que essa transição que o Ninja fez da Twitch pro Mixer tá sendo uma coisa profissional e educada, digamos assim, né? Ele não falou mal da Twitch, ele não tacou pau em ninguém, ele só falou, galera, estou sendo pago por tal e agora eu estou indo fazer lives exclusivamente na Mixer. É trabalho, né, cara? Se o seu pai aí na sua casa recebe uma proposta melhor pra ganhar, sei lá, o triplo, o dobro do salário, por que que ele vai ficar na empresa, apesar de gostar da empresa, talvez? O Ninja, a gente não sabe se ele não gosta da Twitch. Eu acho que ele tinha prazer de trabalhar na Twitch porque sempre foi ok, sabe? Ele nunca teve nenhum tipo de reclamação, etc. Tão pesado assim. Então, mano, estou recebendo mais, estou saindo fora, faz o contrato, tchau, tá ligado? Isso acontece no mercado de trabalho o tempo todo, normal. São negócios, galera, são negócios. Beleza, ele tem 14 milhões, ele é o rosto da Twitch, ou pelo menos era, né? Ele é o maior streamer do mundo, mas são negócios, cara. Foi oferecido pra ele um contrato melhor e ele aceitou, ponto. E como eu falei, ele agiu de maneira profissional, ele foi de boas, normal. Entretanto, parece que a Twitch não está agindo da mesma maneira. A dona da plataforma, primeiramente, fez uma piada, né, no canal dele, que é o seguinte, quando você entra no canal do Ninja, agora você recebe uma mensagem gigante, escrito, o streamer que você está procurando está em outro castelo, fazendo uma referência tanto ao Mario, quanto ao fato dele ter saído da Twitch e ter ido pro Mixer. Claro, não deixa link pra Mixer nem nada, porque eles não são loucos, mas deixa claro que o Ninja não está mais aqui. Então é uma piadinha. Entretanto... Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. É, é uma referência, até aí de boas. Mas depois disso, é aí que a situação fica um pouco mais complicada. Porque aí, depois disso se lê. Confira estes canais ao vivo populares. E aí, meu caro, se você entrar na página dele, do Ninja, na Twitch, você tem esta mensagem, e depois dessa mensagem, você vê diversas outras lives de Fortnite em alta. Então, o que aconteceu é que, basicamente, a Twitch foi lá, pegou o canal do Ninja, e cara, a Twitch tomou o canal do Ninja pra ela. Tipo, o Ninja não tem mais controle sobre o canal, porque, mesmo que ele quisesse voltar a streamar na Twitch, ele não pode. Porque quando ele abre agora, quando você abre o canal dele agora, você não vê mais o HUD padrão, você não tem mais a interface padrão. Ele é o único canal da Twitch que, ao abrir o canal dele, você não vê a live, ou descrição, ou outras coisas. Agora você vê canais populares de Fortnite. E essa é a grande atitude babaca. A Twitch, basicamente, virou e falou, estou tomando o seu canal do Twitch, vou fazer o que eu quiser. E eles utilizaram agora o canal da Twitch do Ninja, como... Propaganda. É, como basicamente uma aba Descubra, como uma aba canais de Fortnite. Sendo que, cara, é um canal, velho. Ele tem 14 milhões lá. O cara vai entrar aqui pra procurar ele, a Twitch falou o quê? Bom, vamos tentar ganhar alguma coisa em cima disso. Aí manda pra outro streamer, pro cara continuar na plataforma. Ao invés de procurar o Ninja em outro lugar, entendeu? É babaca, velho. É babaca. É tipo, sei lá, a gente disse que não vai fazer mais vídeo no YouTube. Aí no outro dia que a gente falou isso, o YouTube vem e muda todo o nosso canal, deleta todos os nossos vídeos, né? Mano, o que que tá acontecendo, velho? O canal continua sendo o meu. Eu só parei de fazer isso aqui, mas o canal continua sendo o meu. Tá o meu nome. É privado isso aqui. É meio esquisito, velho. Cara, é simplesmente nojento, é revoltante. No Twitter, o Ninja postou um vídeo curto dele, falando que ele se sentia desgostoso e sentia muito aos seus fãs pela situação que tá rolando. Ele falou que ele não teve nenhuma participação no que tá acontecendo. Ele foi totalmente profissional, totalmente educado. E a Twitch foi lá e tomou essa atitude sem avisar ele, sem perguntar a opinião dele. Cara, foi lá e fez o que ela quis, entendeu? Então, cara, é um absurdo o que tá acontecendo aqui, porque a gente tá trabalhando com plataformas. Você, consumidor, você entra em uma plataforma como o YouTube, o Twitch, o Mixer, cria a sua conta, cria o seu canal e consome conteúdos, você tá se permitindo seguir as diretrizes daquela comunidade, daquela empresa, beleza? Agora, não acho correto de maneira alguma a empresa simplesmente ir lá e tomar o seu canal porque ela quis, tá ligado? Por, tipo, sem razão alguma. Isso aqui, sei lá, é uma prática totalmente anti-consumidor, anti-influenciador e desrespeitosa, tanto com o criador de conteúdo, quanto quem é fã do criador de conteúdo. Porque agora o cara foi lá e literalmente perdeu o canal dele. Acho que mesmo se acabasse o contrato dele daqui a dois anos e ele quisesse voltar pra Twitch, eu acho que não rola mais, porque, pô, o canal dele não existe mais. Agora o canal dele é um hub de canais em alta de Fortnite. Então é simplesmente nojento, porque ele é o único canal da Twitch que é desse jeito. O único. Beleza, é o maior, mas, cara, isso não dá direito da Twitch fazer isso. Pelo menos eu acredito que a Twitch não tem, não deveria ter o direito de fazer uma coisa dessas, cara. Por que que ele é especialzão? Por que que ele é... Só ele pode ser modificado? E agora vai ser assim? Qualquer um que sai da Twitch agora vai ter o seu canal confiscado? Que nojo é esse? Entende? Então, pra mim, é uma situação totalmente revoltante e um absurdo. Ainda mais porque o ninja foi educado, foi profissional, e, cara, vamos falar a real, ele poderia ter saído e dar a, sei lá, chutado o pau da barraca e falar, não, felizmente tô saindo dessa porra dessa Twitch, dessa plataforma de merda, dessa plataforma aí que... Ele não fez nada disso, velho. É, mas não fez nada, velho. Então, assim, é revoltante ver uma situação dessas, Parece dor de cotovelo, velho. Não é? E agora, o maior absurdo de todos nessa situação é que, cara, o próprio ninja falou e nós vimos imagens, a gente vai deixar um pouco borrado na tela, mas, cara, basicamente, além deles terem tomado o canal do ninja, nesses canais recomendados, populares de Fortnite que tão aparecendo na página do ninja, também foi se recomendado o quê? Pornografia. Você acredita numa porra dessas, velho? Tem, tipo, streaming... Cara, não dá pra acreditar, velho. Tem streaming de pornografia rolando na Twitch. Claro, não é permitido pela Twitch, a Twitch derruba quando vê, né? Mas, cara, não sei por que cargas d'água, tá aparecendo pornografia também, canais de pornô recomendados lá no... no Twitch do ninja. Então, assim, é um absurdo, porque ele tem uma base de followers que é, em sua maioria, crianças, jovens. Então, o jovem vai lá, abre o canal do ninja pra ver o que tá acontecendo, e aí, além dele não ver mais o conteúdo do ninja, ele ainda vê lá o quê? Pornografia em primeiro lugar, cara. Simplesmente, absurdo. Absurdo como que a Twitch consegue tomar uma atitude babaca dessas e ainda permitir que pornografia apareça no canal do ninja, cara. Imagina como ele deve tá se sentindo agora, White. Não, ele tá se sentindo basicamente traído, né? E acho que a Twitch também sente a mesma coisa, que ele traiu ela, mas não, cara, foi profissional. Ele saiu, bola pra frente, velho. Consegue outro streamer, velho. Ele quis ir pra lá, o contrato era melhor, provavelmente, ponto. Mas você não tem direito de fazer isso com o canal do cara. E outra, a gente não sabe se é a Twitch que tá fazendo isso, porque eu acredito que ela não seria tão baixa nesse nível de colocar esse tipo de conteúdo adulto pra ser promovido ali. Eu acredito que seja o algoritmo ali de alguma forma. Tudo bem, velho. Mas mesmo assim, é errado. Você não deveria nem ter mudado o canal do cara, velho. Ponto final. O erro tá na raiz. Você não devia ter mexido. Só mostra como o sistema da Twitch é falho e como, cara, eles estão administrando isso com o cu deles. Além de serem totalmente babacas com essas atitudes, elas permitem que conteúdo pornográfico apareça num canal de 14 milhões em que a base de fãs é de crianças. Então, assim, é um mero absurdo, cara. É um mero absurdo numa história completa. Eu fico pensando o que vai acontecer agora que outros streamers também pretendem sair da Twitch e ir pro Mixer. Eu fico pensando se isso vai virar um trending, cara. Porque se isso virar, isso vai mostrar como a Twitch é um grande bebezão. Como a galera do Twitch é um bebezão que fica administrando isso. A gente já falou várias vezes aqui na Central nesses padrões da Twitch, né? Tipo, a streamer vai lá e faz cagada. Não acontece nada com ela. Agora, se o homem vai lá e faz qualquer coisinha, bum! O canal dele sofre suspensão por meses. Que é o que aconteceu com o Disrespect diversas vezes, né? Então, assim, a gente já sabe como a Twitch tem os seus favoritinhos. Agora, o Ninja tá se tornando um canal modificado. Pra mim, isso daqui é um absurdo a mais, cara. Era tipo o YouTube sendo babaca com o PewDiePie. Lembra naquela época que o PewDiePie começou a levar uns processos e tal? Perdeu a Disney? Mano, o YouTube largou o PewDiePie por completo. O YouTube foi super babaca com o PewDiePie. Eu acho que a mesma coisa tá rolando aqui. Eu sou o maior influenciador, né? Está deixando a plataforma e os caras ficam doloridos, cara. É um absurdo a mais essa situação. Então, sabendo dessa revolta por completo do Ninja, sabendo que a Twitch fez a atitude que ela tomou, qual que é a sua opinião, você que está assistindo esse vídeo, em relação ao que aconteceu? Você acredita que é um direito da Twitch, que a Twitch tem o direito de fazer isso quando ela quiser, a plataforma dela? Ou você acredita em direitos, né, de um usuário, de um influenciador? O que você acha do fato de estar aparecendo pornografia no canal do Ninja e ele nem pode controlar isso? Deixa o seu opinião nos comentários, bora ver qual que é o debate que vai sair de toda essa polêmica, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos uploados aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. até mais.